A fé não pode estar em primazia, em primazia deve estar a palavra. Tanto é que a fé verdadeira e genuína, ela só pode vir oriunda da palavra, porque a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Quando você coloca a fé acima da palavra, você tem apenas uma fé sensorial, uma fé sentimental. E uma fé sensorial e uma fé sentimental não é uma fé eficaz. Ela só dura basicamente isso, duas horas de um culto. Ela só dura enquanto os instrumentos tocam, ela só dura enquanto o pregador prega, você só se sente animado enquanto alguém canta. E é por isso que tem tantas pessoas que tem de Deus uma palavra, tem de Deus uma promessa, mas vivem sob a expectativa de um cumprimento, que não acontece, não é porque Deus não tem poder para fazer, é porque você não está posicionado para receber. E por que não? Porque você está colocando uma fé sentimental em primazia da palavra. Você sentimentaliza tudo o que prova que a alma está tomando em nós mais lugar na nossa vida do que o Espírito. Do que o Espírito. E isso não pode acontecer. É por isso que Davi conversava com a alma dele e ele dizia, Por que te abate, ó minha alma? Nesta hora não é a alma falando com a alma, é Davi, no Espírito falando com a alma. A alma não fala com a alma. Neste momento é o Espírito dele admoestando, doutrinando, ensinando. Ó minha alma, por que estás abatida? Por que te perturba dentro de mim? Ó como é que é o Espírito. Confia em Deus. Espera em Deus. Em razão da nossa natureza humana, nossa natureza adâmica, nossa natureza caída, nós somos extremamente tendenciosos a sentimentalizar, a romantizar absolutamente tudo. Inclusive muitas vezes até o texto. Na maioria das vezes a gente coloca muito mais sentimento na Bíblia do que deixa a Bíblia corrigir os nossos sentimentos. A gente lê e voltado para a nossa humanidade, interpretamos de acordo com o que sentimos e não de acordo com o que ela de fato fala. E há uma grande diferença, há uma grande diferença. É por isso que Jesus fala para um jovem e ele diz, Olha, você entende o que você lê? Porque uma coisa é o que você lê e outra coisa é o que você entende. E não é de particular interpretação, mas por que que isso acontece e acaba causando tanta bagunça na nossa vida e protelando para amanhã tanta coisa que Deus está disposto a fazer hoje? Porque a gente coloca a fé acima de todas as coisas, como se ela também pudesse ocupar o lugar da palavra. E isso equivoca a nossa vida trazendo muita frustração. Se eu sou cristão, se eu tenho um Deus, se eu tenho uma única fé baseada num único Senhor, por que que as coisas que Deus declarou sobre mim não estão se cumprindo? Por que que as coisas que Ele liberou sobre a minha vida não estão acontecendo? E aí a gente generaliza e diz assim, ah, é porque não chegou o tempo. Como não, se o nome de Deus é já? Não é para generalizar, tudo tem um tempo e é um tempo determinado para todo propósito, mas na maioria das vezes a gente quer espiritualizar aquilo que não tem coragem de executar, porque não está agindo debaixo da palavra, mas está agindo de acordo com os sentimentos que a gente tem acerca das promessas que Deus nos fez. Eu vou falar bem abertamente, já já eu venho para João 19, mas eu preciso colocar essa introdução de entendimento na sua cabeça para você não vir hoje aqui e a sua fé não durar só duas horas. Chega da nossa vida aparecer um eletrocardiograma, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Por que? Porque a gente só está animado enquanto alguém nos motiva. Isso é uma fé sensorial. O culto de domingo não é para você botar o pico de energia lá em cima e depois chegar em casa e ser visitado pelos mesmos sentimentos de todo dia. É para você botar o pico lá em cima e voltar para casa arrebentar e domingo que vem, voltar dobrado, voltar dobrado. Mas por que que isso não está acontecendo? Porque estamos pegando uma fé verdadeira, mas utilizando da maneira... E a fé pode ser genuína se ela não estiver no lugar certo. Ela não vai fazer a coisa certa. Eu vou dar um exemplo só para a gente entender. Jesus já havia tomado uma decisão acerca da ressurreição de Lázaro. Lázaro, seu amigo, morreu. Muito antes de chegar à aldeia de Betânia, ele libera a sua decisão. Ele diz assim, em Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, se não me engano. Ele diz assim, Lázaro, nosso amigo, está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então, qual é a palavra de Jesus diante da morte de Lázaro que jazia há quatro dias? Ele está morto, mas eu vou. Eu vou. E ele depende da fé de alguém para fazer isso? Não, é uma decisão que ele já tomou. Só que quando ele chega na aldeia de Betânia, Marta o recebe primeiro e diz assim, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Diga para mim, ele já decidiu que vai ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? Mas enquanto ele não corrige a fé de Marta, ele não vai para a porta do sepulcro. Aí olha ele corrigindo a fé de Marta. Não é a dúvida da fé que ela tem, ele só precisa colocar ela no lugar certo. O que é aonde? Aonde a palavra está. Veja isso. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tem tanta fé, tanta fé, tanta fé, que ela coloca Jesus na seguinte posição. Eu acredito tanto em ti, tanto em ti, tanto em ti, que se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estaria vivo. Ou seja, se tu estivesse aqui, passado, passado. Fé no passado não move, mas a fé dela é tanta que tem fé até no passado. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha Jesus conversando com ela. Lázaro, teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. A resposta da colocação de Marta é essa. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei. Quando você corrige no grego, sabe o que significa? Eu creio. Ela tem fé. Olha, eu sei. Naquele grande dia, ela pega a fé do passado e joga direto no? No futuro. Só que fé no futuro só funciona se for praticada no? E Marta não está praticando. Se tu estivesse passado, fé no passado não resolve. Aí você diz, Camila, mas a minha fé está no presente. Está no presente. Por que você vive dizendo? Ah, se eu tivesse conhecido fulano antes. Ah, se eu tivesse ido para a igreja antes. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus há mais tempo. Só que Jesus chegou quatro dias depois. E ele vai ressuscitar Lázaro de todo jeito. Porque Lázaro já tem a sua ressurreição garantida baseada na? Da decisão que Jesus tomou muito antes de chegar em Betânia. Marta não sabe disso. Só que agora ela sabe. Quando Jesus diz, eu vou ressuscitá-lo. Ela joga para o futuro. Porque a gente tem essa coisa de jogar a fé para uma área que a gente não precisa se comprometer. É muito fácil ter uma fé que sempre bota na conta do outro. Uma fé que sempre falta alguém que não sou eu fazer alguma coisa. Jesus é a única pessoa que pode conjugar a sua vida no passado, no presente e no futuro. A única. E isso não é só figurado. Ele tem o tempo e a eternidade em sua mão. Ele vai, ele volta, ele vem, ele fica no meio. Ele faz como ele quiser. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o alfa e o ômega. Nós estamos no meio. E o que ele está dizendo para mim e para você é, no final eu já estou, queira você ou não. No início eu também estou, queira você ou não. Como diz pastor Elisete, homens, mulheres fazem sexo, quem dá filho é Deus. Então ele diz, no início eu estou, no final eu também estou. A pergunta é, por que tu não me coloca?